Olha, funcionários, aliás, um funcionário da Senepar, ele acabou sendo atingido por um galho de árvore no centro de Londrina. Foi aqui pertinho, inclusive, da TV Itarobá, e nós estivemos aqui, né, entre a JK, onde fica aqui a estação de tratamento da Senepar. Rapaz do céu, se o galho pega bem na cabeça dele, a história seria outra. Porque o galho grande, o caralho, entendeu? Acabou, tomou, almoçou, vamos descansar um pouquinho aqui na sombra. De repente, o galho caiu, e nós estivemos no local para conferir as informações. Aperte o play, Vander. Olha só o tamanho do galho da árvore que caiu em cima do seu Celso Luiz, que é funcionário aqui da Senepar, aqui próximo à JK. E olha só, primeiro bateu aqui, ó, neste muro, o galho, e por pouco, essa pancada não acontece na cabeça do funcionário da Senepar. Graças a Deus, olha só, são árvores, né, que são centenárias, que estão aqui, conversar com alguns funcionários aqui da Senepar, até para ter algumas informações. Amigão, tranquilidade aí, o funcionário, alguns oito, dez anos aqui trabalhando? Eu acho que ele tem mais ou menos uns oito anos de empresa, né, simplesmente ele estava sentado, ele conversando com um colega desse trabalho e, de repente, caiu. O galho partiu, caiu e parece que pegou nas costas, na cabeça, né, e, deputamente, o pessoal já mobilizou ele e chamaram o SEAT para atendimento. A situação dele aí, Aguinaldo? Olha, a situação dele, graças a Deus aí, os ferimentos, apesar da cinemática aí, o tamanho do galho que se desprendeu, caiu sobre ele, lesões leves para médias, né, somente uma contusão região de coluna ali, posterior de tórax, vai ser verificado por uma avaliação radiológica e, possivelmente, descartada aí, uma lesão mais grave. Aguinaldo, como você disse, frisou, a cinemática foi grande, né, um grande galho, né, inclusive até arrancou um pedaço ali da mureta ali, né? Sim, é um galho pesado, né, e tendo-se em vista aí, também, a altitude que caiu aí, né, sobre essa vítima, graças a Deus, não provocou nele maiores lesões, né, Então, felizmente aí, uma lesão, apesar do tamanho do galho ali, uma lesão bem leve, bem tranquila aí, vamos encaminhar agora para o hospital para avaliar com exames radiológicos, mas, a princípio, está bem tranquilo. Tá aí, grande companheiro conversando conosco, e o galho bem pesado, a cinemática é bastante forte, mas a situação desse homem, o funcionário, leve, graças a Deus, né? Eita! Só que, estava conversando com o pessoal lá, com os funcionários ali da Senepar, são árvores, né, centenárias que existem ali, né, são árvores que estão ali há mais de 100 anos, e são árvores que, de repente, com essa chuvarada toda, o galho, né, vai pendendo por pouco, graças a Deus, o funcionário levou muita sorte, se pega na cabeça dele, né, a situação seria outra.